Essa semana envolvendo tanto o Atlético quanto o América, aqui a gente pode ver as estruturas que vão formar a nova arquibancada atrás do gol, atrás de um dos gols aqui na Independência. O toldo, como vocês podem ver, é o toldo que tradicionalmente ficava acima dos vestiários aqui na Independência e já foi tirado. Aqui a gente vê algumas estruturas, aqui também umas barras de ferro e não são só essas, ali atrás tem muito mais coisas. Então é isso, confirmado, confirmei com algumas pessoas aqui, algumas pessoas dentro da Independência que trabalham aqui. Essa semana, no mais tardado, em 10 dias começam já a ser feitas. Como vocês podem ver, já está sendo feito, mas em 10 dias as arquibancadas já tomam cara de arquibancadas, é isso.